Esse aqui é o tal do Danonin, e não é Danoninho, é Danonin. Vamos ver. Quem que é esse moleque? Da KV? E colocou o Rian, hein? O Kian ainda, né? Não é a KV, não? Ah, é a KS! Caralho, achei que era a KV, doido! Olha o que! Tá ligado, rapaz! Pô, tá travando o cara aí, irmão! Beleza! Nossa, quebrada! Ele, pelo menos, é a Krentola, né? E aquele clutchzeiro! É, ele é clutchzeiro, pô! Nossa Senhora, velho! Tá bem editado, né? Caralho, quebrou! Não! Ah, porra! vocês o que Ué, aqui, velho Parecendo um pouco com a tag da KV É uma Line Academy da KV, velho 6 me pod Caralho Caralho, tem um 6 me pod Falar os spots É o mesmo seu? Esse aqui é o Polar? É o Polar falando? É a Line 2 da KV? Ah Esse aqui é o Polar falando? Caraca, de maluco, hein? Pô, gostei de tu, hein? Tu joga bem, cara Dá pra até te colocar num seu talento, senão Peraí, né? Virou de brinde, né? Veio com um objetivo e sai com outro, pô Veio pelo empate e vai embora com os 3 pontos, né? Pô, moleque, joga bem, cara Você tem quase zero, meu filho Essa aqui, você é de transar Essa aqui já é? Eu conheço de longe Tu tem 18? Ponto Então, tá um dano, não Esse presente tá, tá, né? Tá doce A sirene aí, no fundo, aí tá me deixando meio maluca aqui Pô, moleque, joga bem, velho Tu joga em costo celular, hein? Tu joga num XR? Toma Os sprayzinhos dele tá chato, né? E tome, tchau, no fundo Nossa, que timing Cara, tá bem editado Tá da hora de assistir, tá ligado? Olha o Vitinho Ó Cara, noco já vai pra próxima, pra próxima noc, pô Ei, moleque, joga bem, cara Moleque, joga bem, viu? De graça já ganhou um... Sem um talento isso aí, hein? Como é que é teu Insta, ô menino? Como é que é teu Instagram? O Senat é muito bom, né? Ó o Senat, ó O Senat é maluco, hein? É o Danonin, deixa eu pesquisar aqui Ó, já me segue Isso aqui é importante iPhone XZ, 18 anos Friar, gente Deve que tá jogando nesse time aí da... Da AKS, né? Cara, da hora, mano Já tá, já tá uma galera que te segue, pô É bonito, pelo menos? Deixa eu ver se é judiado Vixe Ai, meu Deus Tá, é É Pelo menos tá aí, né? 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 Esse aí ele gosta Dá pra ver aqui É ele aqui também? Não Você dá pra ver que ele gosta Ele tá querendo, só não sabe pedir, né? Mas é isso Dá no Anin Joga bem o menino, velho Vou colocar nesse um talento Isso aí pra dar a moral, tá? Vambora